Pensa na área, começando o react aqui da música Arlequina, do Lucas ART, Pedro Alves e Gabriel Rodrigues, beleza? Então ó, tá vendo pelo YouTube? Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, beleza? Pra ajudar a crescer, galera. E me segue nas redes sociais aqui embaixo, Instagram, TikTok, Kawaii. Isso aqui foi uma live na Twitch. Tu não me segue na Twitch? Segue, tá aqui na descrição pra você me seguir, beleza? E se a Twitch não avisar você quando eu fizer live, vai lá, me segue no Instagram que também tá aqui na descrição. Que eu sempre posto no Stories quando faço live, beleza? Então vamos começar o react. 3, 2, 1, foi! Onde dá pra ouvir os 7 minutos além do YouTube? Spotify, Apple... Dá pra ouvir no Spotify quando vocês botam música lá, né, 7 minutos? Que eu tô até agora esperando o rap do Círculo dos Horrores no Spotify. Que eu amei. E vocês não botam. Dá pra ouvir nos 7 minutos quando vocês querem botar a música. Bota logo! Fiquei... Tive uma rage aqui, fiquei irritado. Perdão. Porque eu quero muito o Círculo dos Horrores 2 no Spotify. É bom demais, cê é louco, cara. Eu adorei, hein? Mas vamos lá. Music, Deezer. Link na descrição. 7MZ Records. Ou seja, 7MZ Records tem o dom de me fazer chorar ouvindo música. Que é tudo música bad. Uchiha, super-heróis... Tomara que essa não seja. Música de relacionamento é bem a cara mesmo. Um Coringa Alequina. Pô, maneiro. Já gostei desse começo. E ela gosta da loucura da vida bandida. A Alequina. Ela tá querendo andar na contramão. Mas capamente só dá foco. É um dragão. Acabamos de roubar um milhão. Gasta termo que vazar a milhão. E ela gosta da loucura da vida bandida. A Alequina. Na moral, se gostei, essa música tá animada. Tô achando top. Não é muito os 7 Minutos fazer... Não é muita cara deles fazer música de relacionamento assim, né? Gostei que agora eles estão fazendo isso também. Explorando todas as áreas. Assim que é bom. Mano, eu sou a mina. É transformeiro e faz geral de bobo. Vou tacar gasolina. Porque ela quer ver o ciclo pegar fogo. Ela é a Alequina. Eu sou Coringa. Nós somos loucos e por isso a gente combina. Uh, foi tipo... Uh, nós roubamos um banco. Eu no toque pilotando. E você atirando. Uh, 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 uh. A gente se amando. E Gota atrás quem manda. É, normalmente as músicas do 7MZ Records são sobre vida real, mas usando termos de anime, né? Mas essa aqui parece que é realmente uma do Coringa e da Alequina. Nem parece que é a vida real usando só outros termos deles. que tá falando de Gota, Alequina, Coringa e tudo. Realmente, parece que é um rap do Coringa e Alequina juntos. Mas tá maneiro, tô gostando. Tá muito top. Eu conheci uma garota Uma garota sem maldade Doida de verdade Com esses planos de roubar Toda essa cidade Vai acabar roubando meu coração Ela não é do tipo que quer ganhar flores Presente pra ela são bombas e facas Ela perguntou se eu sou o cara do Circo dos Horrores E eu respondi Qual é a graça? Adorei esse verso! Adorei esse trecho! Ela perguntou se eu sou o cara do Circo dos Horrores E eu respondi Qual é a graça? Adorei! Incrível, adorei essa parte! Qual é a graça? Imagina que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia E o meu bom Levanta a taça Até o Batman treme Quando o Benny passa A gente rouba a casa do Bustu E o Big Love O que é que nós somos bandidos? A nossa cidade chama a gente de TikTok Porque nós somos banidos Nossa! Chamam a gente de TikTok Porque nós fomos banidos Porque eu acho que o TikTok foi banido Banido pelo Trump, não foi? Caraca, na moral A referência aí, mano Referência em música é uma coisa maravilhosa Adoro referência Faz a música crescer no meu conceito Olha pra onde você quer viajar Paris, Amsterdã ou Paris, Manhattan Se nos prenderem, baby, não importa Nossa loja de mel é sem água Ela tá querendo andar na contramão Mas capa a mente, solta fogo É um dragão Acabamos de roubar um milhão Gasta temos que vazar a milhão E ela gosta da loucura da vida bandida Alequina Ela tá querendo andar na contramão Mas capa a mente, solta fogo É um dragão Acabamos de roubar um milhão Gasta temos que vazar a milhão E ela gosta da loucura da vida bandida Alequina Eita, sem querer botar aqui outra música Pô, mas na moral, esse rap tá muito maneiro Eu adorei que eles expandiram agora pra rap romântico também Pô, maneiro, cara Quanto mais música dos 7 minutos É variando temas, melhor Porque a qualidade deles é muito boa Eu preciso de música deles pra tudo Música animada Triste, reflexiva Romântica Tudo Porque a qualidade deles é perfeita Eu preciso de mais 7 minutos Manda mais que tá ótimo Quanto mais melhor Na moral Tá muito top O rap dos 7 minutos O que que vocês acharam aí no chat? Ficou top o rap Ficou Cara, a parte dos 3 ficou muito boa A voz O Lucas RT é boa O Pedro Alves A voz dele é suave Eu gosto O Gabriel Rodrigues O Gabriel Rodrigues Porra, a voz dele é Mais tranquila Assim contida Já é boa E quando ele força Também fica bonita Porra, muito top Na moral, adorei Sim, é bem diferenciado o rap Eu adoro coisas diferenciadas Tudo que é diferenciado é bom Porque coisas diferenciadas Tem autenticidade Autenticidade te dá identidade E as pessoas lembram de você É muito bom quando tem Autenticidade Diferenciado Eu gosto de ser diferenciado Tipo, meu visual Tô mudando meu visual toda hora Eu quero ser diferente toda hora Você é louco É tipo o falcão Meteu um oicano Muda a cor toda hora Meteu tatuagem de falcão nas costas Pô, é isso, irmão Autenticidade Autenticidade te faz crescer É muito bom ter autenticidade No ramo artístico Criador de conteúdo Sete minutos sabem disso Eles tão crescendo agora E tendo autenticidade É isso que faz crescer Muito bom Já vou deixar o like aqui Like dado E você, tá vendo aqui Gostou? Então, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Pra me ajudar a crescer, beleza? E segue nas redes sociais Eu me perdi Me segue nas redes sociais Aqui embaixo E tamo junto, família Cês são bravos